Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje falaremos sobre as expectativas do último retrato produzido por um dos artistas mais valiosos do mundo. Falaremos também sobre uma galeria de arte que foi invadida e furtada aqui no Brasil e sobre quais são as medidas de segurança que vêm sendo tomadas para proteger os bens culturais na Ucrânia durante a guerra. E temos também breaking news, além, é claro, das principais exposições do Brasil e do mundo. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Thaís? Olá, pessoal. Hoje eu vou começar com uma informação interessante que é sobre um quadro. O quadro do Klimt, que é um artista do século passado, chamado Dame mit Fescher, ou a mulher com o abarador. Como é que fala? Leck? Leck. Ele vai ser leiloado pela Sotheby's e tem uma expectativa de captar 80 milhões de dólares. A gente sempre pega uma informação e aí a gente desce um pouquinho mais para aproveitar e falar tanto do Klimt, quanto por que esse quadro tem uma expectativa de ser tão caro. Bom, um porque um quadro anterior a esse, que é o quadro de... que é o retrato de Adele Bauer II, ele foi leiloado por 87,9 milhões de dólares. A outra ideia de por que um quadro desse vai ser leiloado a um preço tão alto é que não existem muitos quadros do Klimt disponíveis por aí. A maior parte dos quadros estão já em museus e galerias particulares. Então, muito provavelmente, eles não vão voltar a leilão, eles não vão voltar a público para serem comprados. Então, essa é meio que a última chance para você comprar um quadro do Klimt dessa época que se chama A Época de Ouro. Bom, eu queria falar um pouquinho do Klimt, que ele é um cara muito interessante. Ele nasceu e viveu numa época que ele é austríaco. Ele nasceu e viveu num período onde a Áustria estava, assim, no seu período máximo. Para você ter uma ideia, os contemporâneos do Klimt eram o Richard Strauss, o Mahler, que são dois compositores de música erudita, o Schiller, que é um excelente pintor, um filósofo chamado Wittgenstein, que eu acho muito legal o que ele fala, e nem mais nem menos que o Sigmund Freud. Todos eles eram contemporâneos em Viena, num período onde Viena era muito conservadora. E aí o que aconteceu? Esse grupo de pessoas, de pensadores, revolucionou a Viena desse período. Tanto é que o Klimt montou um grupo de artistas onde ele era o líder, inclusive, eu vou mostrar essa foto, onde ele está sentado num trono, e estão todos os outros artistas em volta, onde ele questionava esse classicismo que o Império Austro-Húngaro fazia questão de manter. E ele foi um cara que distorceu isso. O Schiller, não sei porque estou falando do Schiller, mas enfim, o Klimt, ele é um cara muito talentoso. Para você ter uma ideia, aos 14 anos ele ganhou uma bolsa de estudos totalmente paga para estudar numa escola que não era uma escola de fine art, e era muito interessante que, inclusive, a Pinacoteca aqui de São Paulo era uma escola de artes decorativas também, não era uma escola de fine art. E o Klimt e o irmão dele foram estudar nessa escola de artes decorativas. E os dois produziram muitas peças decorativas para a Áustria desse período, para, principalmente, Viena desse período. Para você ter uma ideia, aliás, isso é interessante falar, para quem é artista, vale a pena dar uma olhada na história do Klimt. E por que ele fez sucesso? Um, porque ele estudou muito, ele era um cara talentoso, mas ele sempre procurou revolucionar o período que ele vivia. Uma coisa que ele fazia era fazer retrato das mulheres da elite austríaca. Isso é uma boa forma de você fazer o seu nome. Então, assim, nos ciclos sociais da alta sociedade vienense da época, o Klimt é o cara que navegava com tranquilidade. Algumas coisas interessantes sobre o Klimt que eu anotei, eu acho importante falar. Eu fiquei falando do Schiller, o Egon Schiller, que é um outro artista, eu vou mostrar uma ou duas fotos dele aqui trabalhando. Ele era o protegido do Klimt. E ambos trabalharam num estilo de arte quase que erótica. E é interessante que, como se percebe isso, é que uma das obras do Klimt, que não foi terminada, você percebe que ele, primeiro, pintava as mulheres peladonas, peladonas, peladonas. E aí, depois, ele punha roupa nelas. Isso que é interessante, não é? Quer dizer, é uma coisa que você nunca vai ver, mas acho que era por prazer próprio. Ele pegava e pintava as mulheres peladonas, deixava lá o quadro por uma semana, e depois terminava o quadro. Algumas das obras que ele fez para prédios públicos foram quase que consideradas eróticas demais. E tiveram críticas severas sobre isso. O fato é que o Klimt, ele era um cara que gostava de mulheres. Ele fazia principalmente retrato de mulheres. Quando ele fazia retrato de homens, esses homens estavam em segundo plano. E uma curiosidade é que tem muito ouro na pintura do Klimt. Mas por que tem tanto ouro assim? Vem da história. Porque o pai dele, ele era um artista, não era um ourives, mas ele era um entalhador em ouro. Então, ele nasceu em um ambiente onde o ouro era predominante. Então, boa parte das pinturas do Klimt, ele usava folhas de ouro, e depois ele pintava por cima, e depois ele raspava o ouro em cima. Então, para você ter uma ideia, aquele quadro, o Beijo, ele era praticamente todo feito em folhas de ouro. E esse quadro que está sendo leiloado na Sotterbees, também é assim. Legal, não é? Legal essa história sobre a relação do Klimt com o ouro. Isso porque também ele vivia na Viena, que era uma Viena muito rica, e cheia de pessoas muito nobres, que o ouro era muito importante. Então, ele sabia como valorizar as obras de arte dele. A notícia ruim é que 14 obras importantes do Klimt, que durante a Segunda Guerra, elas foram guardadas em um castelo que chamava Imeldorf. Esse castelo foi atacado pela SS, e as obras, as 14 obras, foram queimadas e destruídas. Uma pena que a gente não tenha acesso a todos os quadros que o Klimt produziu. Legal, não é? E aí, uma questão que ele falava é o seguinte, se você quer saber mais sobre mim, simplesmente olhe para as minhas obras. Muitas curiosidades do Klimt, que é muito legal saber sobre ele. É justamente essa sensação de escassez que o mercado tem diante das obras dele, que faz justamente com que a obra custe tão caro. Lembrei de um filme que você já falou do ouro, que se chama A Dama Dourada, que é muito interessante, que é sobre uma obra de arte do Klimt, que uma mulher de família judaica está tentando recuperar, porque ela foi roubada durante a invasão dos nazistas. E fica aqui a dica, esse filme é bem interessante. Muito legal isso, e é interessante você falar isso. Agora, o Klimt já era famoso na época, ele já era uma pessoa endinheirada na época, porque ele cobrava caro pelos trabalhos dele, e as obras já eram valiosas. Hoje, elas são, obviamente, extremamente valiosas e são muito raras. Então, por que a Sotobis fala em um preço tão alto? Porque eles sabem da raridade do quadro que eles estão leiloando. Muitas lições a serem aprendidas com o Klimt. Muito bom, eu sou suspeita, adoro as obras dele. Fazendo essa matéria, inclusive, vi algumas obras que eu nunca tinha visto, essas que a gente comentou aqui dos últimos leilões, e são lindas. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no nosso site também para ver mais informações sobre essa notícia. E se você também nos acompanha por aqui, já deve ter visto que a gente traz, vez ou outra, algumas notícias também sobre roubos a museus, roubos a galerias de arte pelo mundo, mas hoje a gente vai contar aqui um caso que aconteceu essa semana aqui no Brasil. Uma galeria de arte foi invadida em Ipanema, no Rio de Janeiro, e teve obras de arte furtadas. Um dos itens roubados é uma escultura de aproximadamente 30 quilos. É possível ver nas imagens de câmeras de segurança quando um dos assaltantes sai rolando por baixo da porta da galeria e em seguida ele puxa um saco com objetos roubados e uma outra câmera mostra um segundo homem, então, segurando uma televisão dentro de uma sacola também e depois ele aparece carregando uma escultura, essa escultura que foi levada. O caso aconteceu na galeria provisória que pertence ao artista plástico Anderson Tibbs, que disse que além de eles terem levado alguns objetos de valor, essa escultura tinha sido recém colocada em exibição e ainda não tinha nem preço de venda. Era um cachorro feito de cimento. O dono da galeria disse também que a galeria possui alguns ambientes cenográficos, tem tipo um banheiro, uma cozinha, um quarto, tudo cenográfico, que faz parte ali da cenografia da galeria. E eles invadiram esses espaços e levaram alguns itens, alguns objetos achando que eram de verdade. Então, eles não se deram lá tão bem assim nesse assalto. Eles foram presos no dia seguinte ao crime e na delegacia eles confessaram então que roubaram a TV, venderam por 250 reais e a obra de arte que eles levaram caiu no chão durante a confusão da fuga e quebrou. Apesar do dono da galeria ser um artista com mais de 20 anos de carreira, a galeria provisória foi recém-inaugurada em 2022 e já tem aí essa história para contar. E podemos dizer que os danos foram mínimos, ninguém se machucou. Então, acho que está relativamente tudo certo. Eu não gosto de rir da desgraça alheia, mas foi um pouco cômico. A cena dele carregando o cachorro de cimento foi divertida. E eu tenho certeza que, inclusive dá para a gente perceber que não foi um assalto visando obras de arte, como a gente vê nos filmes. Foi um pequeno assalto procurando coisas que pudessem ser vendidas rapidamente. E eu vejo que aqueles dois assaltantes entraram na galeria, encontraram uma televisão e não encontraram mais nada que eles pudessem vender. E o cara falou, acho que vou levar esse cachorro aqui para pôr no meu jardim, porque não é possível. Você sabe que eu tive, em algum momento, três galerias rodando juntas. E eu sempre brincava. As pessoas, as minhas marchãs, falavam assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser roubado de quadro. Os quadros roubados. Eu falei, olha, o dia que roubarem nossos quadros é um bom sinal. O dia que o quadro for roubado é sinal de que o artista está muito famoso, isso é positivo, mas o roubo de quadro é muito específico. Então, eu tive dois roubos, aliás, foram furtos. Um deles foi de um iPad e o outro foi de um celular de uma das marchãs que deixou em cima da bancada. Nunca eu tive uma obra de arte roubada. Eu acredito que o cachorro foi a única coisa que ele viu que podia sentir algum valor de utilidade para o roubo. Vai ver, ele se apressou. Desculpa, ele se apressou. A história nunca é legal ter um ambiente invadido por ladrões, mas esse roubo foi quase que gozado, um pouco. Bom, vamos então ao Museu do Louvre. O Museu do Louvre resgata e exibe tesouros sagrados da Ucrânia. Uma coisa que eu não sabia é que o Museu do Louvre estava envolvido desde maio de 2023 em uma missão secreta para tirar 16 objetos culturais da Ucrânia para a segurança, para evitar os riscos de bombardeio dos russos nos museus da Ucrânia. Então vai ser feita uma exposição com cinco ícones sagrados que vai ser inaugurada nessa semana no Louvre. Esse é um gesto simbólico e eficaz para apoio ao governo da Ucrânia. Isso está sendo feito com alguns outros museus e é muito legal. Inclusive, o Metropolitan está fazendo uma ação semelhante, que é o quê? É treinar soldados da Ucrânia para que eles saibam preservar e retirar do perigo as obras que podem ser bombardeadas. E é fato que os soldados russos, quando eles invadem uma cidade, eles fazem uma pilhagem. E eles fazem uma pilhagem tanto dos museus quanto de qualquer coisa que tenha valor. Então, para evitar isso, eles estão treinando pessoas para poder esconder essas obras. Olha que interessante, né? Eu acabei de falar das obras do Klimt que foram queimadas pelos nazistas. E aí, de novo, acontece que os soldados russos também, na invasão da Ucrânia, estão pegando obras e levando para a Ucrânia, para a Rússia de volta. Legal essa ação e essa exposição que está acontecendo agora no Louvre. E agora temos breaking news! Breaking news! Adoro breaking news! Isso me faz sentir como um jornalista, de verdade. Praticamente o William Bonner. Hoje, no dia dessa gravação aqui, dia 21 de junho de 2023, o presidente Lula deu ao Papa Francisco uma obra de J. Borges. Intitulada A Sagrada Família, a gravura foi produzida por esse artista pernambucano incrível que eu adoro e que é reconhecido internacionalmente por utilizar a técnica de estilografura para fazer desenhos que ilustram as histórias nordestinas em cordel. Diante dessa representatividade toda, o presidente Lula, então, escolheu entregar ao pontífice uma obra de arte religiosa que é 100% a cara do Brasil. Inclusive, eu compartilhei essa notícia nos meus stories hoje, lá no Instagram. E um amigo meu, a Sone, beijo a Sone, fez uma visita ao ateliê do J. Borges há uns anos e ele me mandou um áudio e ele disse que o J. Borges contou que a arte dele começou a ganhar bastante visibilidade quando Ariano Suassuna foi secretário de Cultura do Estado de Pernambuco. Ele disse que, na época, o Ariano Suassuna sugeriu que as obras de arte do J. Borges estivessem sempre presentes nas peças de comunicação do Ministério da Cultura, além de sugerir também que as obras dele fossem sempre levadas de presentes a chefes de Estado de outros países. E está aí, então, um legado do mestre Ariano Suassuna também, uma sugestão muito bem-vinda para a cultura brasileira de presentear autoridades como o Papa, por exemplo, com uma obra 100% brasileira e nordestina. Muito legal, ótimo. A gente tem fotos disso do Lula entregando para o Papa o quadro. Parabéns, parabéns. Vamos para Portugal? Vamos para Portugal agora. Oi, Maria, tudo bem? Quais são as notícias de Portugal? Oi, Paulo, tudo bem? Então, a primeira notícia é sobre uma exposição que está acontecendo na Galeria Rialto 6 do artista Mathieu Adénis, que, apesar de ter nascido em Blois, na França, ser francês, ele já é praticamente um português. É uma exposição com uma série de pinturas maravilhosas que exploram o campo metafísico e são pinturas de 2022 e 2023. A exposição fica até o final de julho e eu acho que vale a visita. Legal. E a segunda, também, sobre outra exposição que está acontecendo em relação ao prêmio da FNAC do Novos Artistas, é uma exposição que se chama Uma Azeitona Bordada em Azul do Rui Costa, é uma série de fotografias sobre os indivíduos, é uma exposição linda, linda, linda e que vai abrir amanhã, quinta-feira, no dia 22 de junho e é a primeira vez que essa coleção, Uma Azeitona Bordada em Azul, está sendo exposta de forma completa. Então, também, eu acho que é legal para quem tiver a oportunidade de conhecer. Legal. Se alguém do Brasil resolver ir para Lisboa, onde é o melhor bairro para ficar, na sua opinião? Depende. Primeira vez em Lisboa, mas, de qualquer forma, acho que Alfama, bairro alto, chiado, não tem erro. Você vai estar ali no meio da bagunça, no meio da essência mesmo de Lisboa. Legal. Maria, muito obrigado. Obrigada a você, Paulo. E agora, vamos para as exposições no Brasil. Exposição Portinari Raros chega ao Centro Cultural do Banco do Brasil de Belo Horizonte com cerca de 200 obras de Cândido Portinari, um dos mais célebres artistas brasileiros de todos os tempos e fica aberto ao público até o dia 7 de agosto. Os costumes e tradições do povo Yanomani estão retratados em uma série de 80 fotografias de Cláudia Adujar em exposição no Museu Municipal de Arte, Muma. As imagens foram capturadas durante as expedições da fotógrafa nos anos 70 e 80 para retratar o cotidiano do povo do extremo norte da Amazônia. A mostra ficará em cartaz até o dia 1º de setembro com entrada gratuita. Antônio Obá Revoada é a segunda mostra a ocupar a Galeria Praça da recém-inaugurada Pinacoteca Contemporânea. A exposição apresenta cerca de 20 pinturas além de uma instalação inédita e pode ser visitada até 2024. A Central Galeria apresenta Enquanto Mostra Individual de CL Salvaro. A exposição reúne objetos encontrados e ressignificados pelo artista assim como trabalhos realizados para dialogar diretamente com o ambiente da Galeria. A abertura é sábado dia 1º de julho e vai até o dia 5 de agosto em São Paulo. A exposição coletiva Nós que Habitamos o Mundo Alheio foi organizada e produzida por Lígia Testa para contestar a baixa presença feminina na arte. A mostra composta por 14 artistas mulheres pode ser visitada até o dia 20 de agosto na Galeria Lígia Testa no bairro do Taquarau em Campinas. Muito bom! Força para a Lígia Testa que está fazendo um excelente trabalho em Campinas. Parabéns! Muito bem! Ficamos por aqui então. muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo ou uma boa avaliação um comentário legal por esse episódio lá no Spotify e não deixe também de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Acho que é isso então. Muito obrigado pessoal e até a próxima! Tchau!